Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira, dia 20 de maio. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a dupla Phantom Power, formada por Tio Vico e Reizi. Este também é produtor musical, já trabalhou com bandas como Videobalde, Nenhum de Nós, e Acústicos e Valvulados, entre muitas outras. Reizi também é guitarrista, já tocou em vários grupos musicais, entre eles RPM, Júpiter Maçã e Tom Block. E seu parceiro da dupla Phantom Power atua na cena musical gaúcha desde 1990, tocando músicas próprias e clássicos do Rockabiri. Fez parte de bandas como Barba Ruiva e os Corsários, Hangover Boys e Quintos dos Infernos. Em 2000, Tio Vico sai de Porto Alegre e passa um período lá no Rio de Janeiro, onde fez parte da banda Massacrítica. Depois disso, foi para a Europa, atuando como músico em Amsterdã e Espanha. E há um ano se juntou a Reizi para formar a Phantom Power. E ontem, no Bar Opinião, na festa Segunda Maluca, foi lançado o novo clipe da cantora Clarissa Mombelli, da música Essa Chuva. Daqui a pouco, a gente confere em primeira mão aqui no Radar. Ainda no Radar de hoje, vamos assistir o clipe do grupo Rafa Age, da música Resta 1, com a participação do rapper paulista Emicida. Vamos de música, então, para iniciar o Radar desta terça-feira ao som da banda Phantom Power. Com vocês, vamos nessa! A стенada A recording Frau A música A música A música A música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL